E meus amigos, mano, hoje começarão mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Toda Morte. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, nesse exato momento agora, eu acabei, mano, de sair da academia, rapaziada. E esse aqui é o exatomamento da academia, mano, tá muito tarde, muito noite já, e a gente ficou por último, sofrei nóis aqui. Mas é o seguinte, mano, hoje eu vim com a minha Porsche na academia e o Coronado veio com a BMW dele. Por que, rapaziada? Mano, é o seguinte, o Coronado tá aqui, acabamos de sair da academia, e a gente fez um desafio, mano. O Coronado, hoje é sexta-feira, rapaziada, hoje não tem revoada. Por quê? Não tem, você falou. A aposta era o seguinte, se você plotar a minha Porsche em um dia, mano, você pode ficar com ela até eu voltar de Porto Rico. Então, mas ó, presta atenção, hoje é sexta, você vai voltar não sei que dia, mas se eu começar amanhã, eu vou ter um dia do mesmo jeito. Mano, se você começar hoje à noite e virar a madrugada, você consegue, Coronado? Mano, e se eu virar a madrugada, eu vou dormir a manhã inteira, então eu vou acabar perdendo, é melhor eu virar. Tá vendo como ele não quer plotar, rapaziada? Ele não quer plotar. Eram 10 horas da noite, e o bar tá lotado, e volta eu lá. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu tô deixando a minha Porsche com o Coronado, e o Coronado aqui em Londrina, porque, mano, eu vou viajar pra Porto Rico com a minha família hoje de madrugada, tô indo daqui a pouco já, vou tomar um banho, fazer minha mala e partir o Casa do Lago. E, mano, a minha Porsche não vai comigo, eu aluguei, mano, um renegade, tá ligado? Que a Nath vai dirigindo ela. Mano, vocês viram o carro? Então, eu vou viajar, o carro vai ficar, e Coronado, chegou a plotagem, eu quero ver e mostrar pros inscritos. Eu quero mostrar pra rapaziada. Você viu somente aquele adesivo, juro? Juro? Tipo assim... É muito bonito? Não, ele é monstro, cara, só que eu não sei se a noite ele vai ficar do mesmo jeito que ele fica de dia. Ah, entendi. Mas pelo menos eu mostro pra rapaziada, depois você mostra, depois que eu vou viajar. Acho que embaixo de uma luz, assim, dá pra ter noção do, tipo, do brilho que ele tem e da mudança de cor que ele tem também. Entendi. É muito louco. Mano, ele falou que o adesivo é gringo, demorou mais de uma semana pra chegar. Mano, o adesivo é brabíssimo. E, velho, é um azul tão lindo que eu não sei nem explicar, mano. Bagulho é... É, bagulho demorou seis dias. Custou mil reais por dia dele. Mano, é muito caro, rapaziada. Ó, aquele azul que o Renato envelopou a Porsche dele. Mano, quanto que custou? Uns oitocentos reais pra fazer tudo? Mano, foi uma questão de ir pra uns mil e duzentos. Mil e duzentos pra fazer tudo. Pra fazer a Porsche dele. O meu adesivo, rapaziada, eu gastei seis mil e quinhentos reais. Você tem ideia? Mano, o bagulho é muito... é gringo. O bagulho é diferenciado. É muito louco. Mano, ele falou que brilha mais do que uma pintura original, tá ligado? Tipo, da própria Porsche, assim, você olhando assim de noite e brilha. O bagulho fica brilhando. Então vamos lá na sua casa, quero ver o adesivo. E já vou deixar a Porsche lá, mano. Nossa, meu bebezinho vai ficar longe de mim, mano. Cê tá maluco. Olha aí, tem que ligar o carro. Cê tá doido. Deixa eu ligar essa luz aqui pra vocês enxergar. Olha isso aqui, rapaziada. Cê tá doido, mano. Bom, rapaziada, então já vamos nessa. Partiu o caso do Coronado, mano. Quero ver muito envelopamento. Quero muito mostrar pra vocês. Mas cê tá louco, mano. Vai mudar o carro, mano. O carro, tipo assim, vai ser outro carro. Vai ser um azul bebê, mano. O bagulho vai ficar muito bonito. Bora lá, vamos partir. Apaziada, estamos chegando na casa do Coronado. Olha o de bem ali, mano. Cê tá louco, velho. É muito louco, velho. Ele andando com o carro, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Chama. Olha o menino, não. Pega, mano, essa Porsche. Olha isso aqui, mano. Cê tá doido, hein, moleque. Mano, tá ouvindo uma musicona lá ainda. Marilho Mendonça sofrendo, coitado. Cê tá maluco, velho. Mano, que da hora, velho. De verdade mesmo. Eu tô muito feliz pelo Coronado, mano. Tipo, a BMW sendo dele, tá ligado? Agora ele só tem que botar meu carro, pelo amor de Deus. Vou deixar meu carro com ele lá. Ele vai ficar com a BMW e com a Porsche. Rapaziada, cheguei aqui em casa. 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 Rapaziada, e esse aqui é o grande adesivo? É, porque ele é muito grande. Ele parece ser um adesivo. É? Já tá preparado, tá vendo? Tô. Você não tá, velho. Rapaziada, vocês estão preparados pra pegar o grande adesivo? Um, dois... Mano do céu. Olha esse bagulho, velho. Mano do céu. Eu abri, você tem ideia. Eu coloquei no plástico. Mano, olha isso. Velho, olha esse adesivo, meu parceiro. Velho, olha essa cor desse adesivo, rapaziada. Velho, dá o brilho desse bagulho. Mano, não tô acertando, velho. Dá pra ver na câmera o que eu tô vendo com meus olhos? Não. Não dá pra ver. Olha isso. Olha isso aqui, rapaziada. É porque tá de noite ainda o ISO no bagulho. E olha, ele tem uma proteção de bagulho ainda. A hora que arranca essa proteção, ele brilha mais ainda, tá ligado? Caramba, rapaziada. Velho, priorizado. Meu carro vai chamar muita atenção, mano. E esse pedaço aqui é o 6.500 reais? É. Mano, pô... Esse pedaço aqui tem 20 metros. É muito metro? Olha lá, velho, do seu carro inteiro. Velho do seu. Ó, imagina, rapaziada. Azul bebê. Olha aí, coloca lá do lado do carro. Coloca, tipo, no aerofólio lá em cima. O que é o aerofólio? Caramba, velho. Olha isso aqui, gente. Imagina o carro inteiro, mano. Dessa cor aqui, ó. Nossa, ele tá muito bravo. Mano, vai ficar... Mano, vai ficar muito bom. Você consegue ver a diferença de cor que ele tem? Sim. Você consegue ver o verniz do bagulho, né? Tipo, ele é muito brilhante, né? Tipo, assim, na curvinha aqui, você consegue ver o verniz, tá ligado? Sim, ele é mais brilhoso em cima. Ele é um gloss, parece um esmalte, tá ligado? Olha isso aqui, gente. É porque ele não tá tão, tão, tão bom. É que ele tá no rolo. A hora que ele ficou lá numa peça, aí que você vê como que é o bagulho. Aí que é pra lá. E outra, é... De dia dá pra ver muito melhor, né? Outra coisa também. Mas na câmera já dá pra o povo ter ideia que o bagulho é louco. Não, na câmera dá pra vocês verem qual cor que vai ser já, realmente. Vai ser azul. E eu falei pros moleques lá de casa, mano, que ia ser vermelho, mano. Eu vou bugar eles de uma tal maneira, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Vocês vão curtir a nova cor do Porsche? Mano, quando eu voltar lá de Porto Rico, eu espero já estar plotado. Já já tá pronto, né? Vai. Né? Será? Ô, Coronado, eu fui seu amigo, né? Olha do jeito que ela te olha. E eu não vou ser seu amigo. Olha do jeito que eu te olho. Igualzinho, ó. Olha esse jeito. Mas, ó, vou fazer o de tudo. Mas você tá ligado que não vou prampar o rabo? Você falou que ia fazer no dia? Não, pouco. Não tem como. Impossível. Eu vou tentar. Não, tá bom. Ó, eu só não quero que você largue a mão. Mas eu quero que... Não, mas eu... Você quer que eu mostre o que é de verdade? Mostra aí. Você tá achando que é cedo, tá ligado? Que é sexta-feira e tá cedo. Mostra o que é agora. Agora são meia-noite. Meia-noite e dezesseis. Eu vou viajar pra Porto Rico uma hora da manhã. Como que eu começo a envelopar as meia-noite e dezesseis? E aí dá tipo... Não, ó... Hoje, em vez de me pegar o carro limpinho pra eu fazer, eu vou ter que lavar. Vou ter que preparar o seu carro pra envelopar. Não, ó... Você vai acordar cinco horas da manhã, porque nem sair com a zé. Não, não. Você vai acordar duas horas da tarde. Aí você vai catar a mala assim, Léo, não deu tempo, porque... Então, o carro é muito difícil de fazer. É... Não é com essa desculpa aí pra você ver. Mas, ó... Pensa pelo meu lado. Ó, aqui em Londrina, eu conheço todo mundo no rolê. Se eu souber que você ficou até de madrugada, não, mano... Mano, você vai ver. Vou falar pra todo mundo no rolê. Não mandando pra você. Não, velho. Vou chegar no rolê, vou catar o meu coro. Vou falar, rapaziada, quem tem o número do Léo aí, bloqueia. É, rapaziada. Mano, hoje... Ah, não, vai dar um desconto só, galera. É meia-noite, velho. Acabei de comprar um carro, mas eu quero usar ele uma vez. Quero ir pro rolê com o carro. Tá bom, você vai, mas... De Porsche. Não, não. Rapaziada, olha que cor linda, mano. Mano, eu tenho certeza que na hora que eu voltar, a cor nada vai ter envelopado. Isso aqui eu... Você tá ouvindo? Confio. Sem dúvida. Mano, então tá aí a Porsche, rapaziada. Tá aí a cor. Chega de mistério. O Coronado vai gravar um vídeo também. Eu acho que vai postar até primeiro que eu a cor. Então, se você já tiver visto no canal dele, é essa cor, mano. Já vai ser essa a cor realmente. E depois eu acho que você vai gravar plotando. Você vai gravar lavando. Eu vou gravar com ela. Vai gravar aí no... Mano, eu fui buscando mulher. Vou dar o seu, seu desgramado. Ah, mulher. Mas aqui é também. Então eu não deixo umas vezes pra você. Mano, então é isso, rapaziada. Mano, o vídeo de hoje foi esse. Foi trazendo a Porsche aqui pro Coronado envelopar. Mas não vai envelopar hoje. Mas como que eu vou viajar, eu já vou ter que deixar aqui. E é isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, sabendo, revelando a nova cor da minha Porsche, já deixe muito like. E é isso, mano. Se você quiser ver a plotagem desse carro, vai lá no canal do Coronado que ele vai mostrar pra vocês tudinho. Ele vai explicar até como que plota. Aí você consegue plotar na sua casa também. Então é isso, mano. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.